Olá pessoal, estou aqui com a Silvia da Saboaria Artesanal Cores e Arumas Nós estamos aqui na Cuiabá, na Moca E é a sua primeira participação aqui no Bazar Vila das Cores? Sim, aqui é a primeira vez que eu venho E está gostando da participação? Sim, muito bom E como é que você tomou conhecimento aqui do Bazar Vila das Cores? Através de divulgação de uma amiga É, ela já participou? Já participou e quando eu fechei de vir para cá eu trouxe mais uma expositora Legal, e ela falou para lá, conversa com a Rosana, que é a organizadora, junto com as meninas de Santa Laidade Você liga lá para o pessoal e fica onde? Fica aqui na rua Cuiabá, 867 na Moca Legal, sucesso sempre Para todos nós